E aí pessoal, Vladinaria e galera no vídeo de hoje eu tô com algo aqui bem diferente pra mostrar pra vocês Eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir o que nós temos aqui dentro dessa caixa Então não vamos ficar enrolando aqui não, já vamos começar É hora do unboxing Vamos abrir aqui essa bela caixa que vocês já vão entender do que que eu tô falando Provavelmente vocês já sabem tanto pela thumb quanto pelo título do vídeo do que se trata Mas eu gosto de fazer aquela surpresinha Eu gosto bastante também da hora do unboxing né Beleza Aqui dentro, olha viu solto assim Aqui dentro nós temos uma autêntica câmera de trilha Que também é conhecida como armadilha fotográfica E muito provavelmente vocês já devem ter visto algum equipamento como esse Naqueles programas de televisão que mostra um pouquinho sobre a vida selvagem Principalmente em filmagens noturnas Porque com um equipamento como esse a gente consegue observar o meio selvagem Sem a necessidade de estarmos presentes Ou seja, é meio como se fosse um Big Brother da vida selvagem E mais do que isso, ele é um equipamento inteligente Que pra não gastar, pra não consumir toda a memória e não consumir toda a bateria também Ele só funciona quando algum animal ativa os sensores de movimento presentes nessa câmera E eu vou deixar pra mostrar um pouquinho mais pra vocês Mas antes da gente começar o vídeo aqui de fato Antes da gente começar a testar Eu já queria aproveitar pra pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo E por acaso ainda não for inscrito aqui no canal Pra por favor se inscrever É só clicar no botãozinho ali embaixo Pode se inscrever que você não vai se arrepender Aqui na hora você tem vídeos novos praticamente todos os dias E todos os dias galera Tem que trazer coisas diferentes Mostrar coisas novas e únicas pra vocês Então se inscrevam E essa camerazinha aqui vai permitir a gente fazer uma série de vídeos diferentes Então capricha no like, lindão Bom, beleza Então como eu tava dizendo Essa é uma câmera que permite a gente filmar e fotografar o meio selvagem Sem a necessidade de estar presente Ou seja, sem a interferência humana Que muitas vezes acaba assustando e afugentando os animais presentes na mata, no campo Ou em qualquer outro lugar que você queira fixar uma câmera dessas A ideia por trás desse equipamento é justamente tentar captar as imagens Quando os animais estão no seu momento mais natural possível Bom, mas beleza Vamos mostrar aqui um pouquinho mais da câmera E aí vocês vão entender melhor o conceito Embora eu tenha certeza que vocês já sacaram, né? Aqui na frente A gente tem aqui ó Uma série de sensores de movimento Acho que pega um ângulo aqui de 180 graus Tudo que está na frente da câmera A gente tem uma lente meio que fichai Assim bem aberta como se fosse de uma GoPro E aqui a gente tem algumas luzes que podem ser até mesmo infravermelha Pra permitir que a gente consiga fazer capturas noturnas Então aqui tem toda a parte de sensores De essas lampadinhas Vamos ver por dentro A gente tem aqui ó Duas travinhas Bonitinhas E aqui a gente tem Ah, olha que legal O painel de controle E aqui eu acho que é onde a gente coloca a bateria Essa câmera aqui que eu comprei Ela funciona de duas maneiras Ou a gente pode colocar uma bateria de 6V Que eu não sei se veio Acho que não Porque está muito leve E aí a gente recarrega pelo plug aqui Se eu conseguir abrir Aí Era o contrário Pelo plug aqui Ou ela também funciona Se eu não me engano Pelo que eu li ali na descrição Quando eu comprei Com 8 pilhas Tamanho AA Pilha pequena Padrão E aí aqui a gente tem uma série de modos diferentes E também tem aqui ó A aberturinha pra gente colocar o cabo Onde a gente passa as imagens pro computador E também o espaço pra gente colocar o cartão de memória Cartão SD padrão Não tem entrada pro micro SD Teria que usar com adaptador Caso fosse usar um micro SD Mas beleza Vou fazer o seguinte Vou colocar as pilhas aqui E aí a gente vai ligar pra ver como que funciona E no que eu tava colocando as pilhas aqui É Eu percebi que com 4 pilhas apenas Ela já funciona Mas se você quer garantir o funcionamento dela Por um período um pouco maior O ideal realmente é usar 8 pilhas Aí ela consome as 4 primeiro de cima E depois passa pras 4 de baixo aqui Enfim Vamos ligar aqui Eu acho que eu tenho que colocar na posição do meio primeiro Pelo que eu li ali Aí Ligou a telinha Ah E já tá Já tá funcionando a câmera aqui hein galera Olha só Tá com a temperatura ali fora Eu não sei o que que é isso aqui Mas acho que é o tamanho do cartão de memória Não Não tem cartão de memória nenhum Vamos colocar o cartão de memória agora Vamos desligar Vamos colocar aqui o cartãozinho de memória Esse é um cartão de 32 se não me engano E aí eu coloco aqui no setup E aí deve Olha só Deve carregar de novo Agora mostra que tá com o cartão de memória ali Tá vendo E aí aqui tem uma Infinidade de opções diferentes Tem um menuzinho aqui que é bem Aparentemente bem fácil de usar né Consigo até controlar Coisas da câmera aqui como o ISO Como que eu passo pro lado Ah aqui Resolução da câmera Vamos ver que resoluções tem Ó 1080p cara Legal Tamanho do vídeo 10 segundos Colocar um minutinho Vamos colocar um minutinho vai E aí tem voz Tem voz Capta até áudio isso aqui Que legal cara Então pra observação de pássaro Isso aqui é bem interessante Vamos ver o que mais tem ali em cima Ah O modo Ah tem um monte de configuração aqui galera Eu vou dar uma olhadinha com o cabo Você consegue até colocar senha Pra que não venha uma pessoa aqui Começar a mexer em tudo Bacana Eu vou dar uma configurada com calma Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que funciona a câmera em si Olha só Vocês estão vendo ali a imagem Tá com todas as É Tá com todos os plastiquinhos aqui na frente ainda Mas dá pra ver claramente ali a imagem E eu acho que É uma imagem boa Tem uma resolução boa Vou fazer o seguinte Vou tirar os plastiquinhos aqui E vamos dar uma testada nela Aqui no estúdio ainda Meu Tirar esses plastiquinhos aqui Não sei vocês Mas é uma coisa Muito Muito satisfatória Pelo menos Eu acho Eu até liguei a câmera Só pra fazer isso aqui Ao vivo Ó Quem aí não gosta de fazer isso E aqui galera Olha só Eu tenho um modo aqui Vídeo E foto Eu acho que você consegue mesclar os dois Mas por exemplo Agora eu tô no modo vídeo E se eu clicar aqui em shot Vai começar a gravar Olha só Tá gravando ali Tempozinho subindo Vou virar pra mim aqui um pouquinho Pra ver Como que é a imagem né Mas beleza Ok Então o próximo passo Pra gente conseguir configurar a câmera Eu acho que tá pronta já Eu tenho que passar aqui pro on agora Do setup pro on E aí Ela vai começar a piscar Essa luz vermelha aqui na frente E assim que ela parar de piscar Significa que já tá Em funcionamento Vai começar a detectar Qualquer movimento Que passar aqui na frente dos sensores Ó Já tá funcionando Tá vendo que tá vermelhona ali Ela inclusive deve estar gravando Provavelmente Alguma coisa Vamos esperar um pouquinho aqui Pra ver se gravou E aí depois eu vou fazer o teste Um pouquinho mais definitivo Aqui em casa Olha aqui galera Pra vocês verem Tá gravando ali Dá pra ver até pela telinha Aqui tem um display bom Ó o Vlad aí Ó o meu celular aí Bonitão Funciona galera Beleza Então já vi que tá funcionando Vamos fazer como eu disse Um teste mais definitivo Porque é o seguinte Porque eu vou usar a nossa câmera de trilha Nossa câmera armadilha Pra tentar descobrir Que animais Frequentam aqui A minha casa Enquanto eu não estou observando Então o que eu vou fazer É fixar a nossa câmera Em alguma posição Aqui no jardim No quintal Que permita a gente fazer Essa observação E pra fazer essa fixação É Acompanha aqui a câmera Essa fita Que veio na caixinha ali também Que permite a gente fixar ela Deixar ela presa Em algum local Então Vou escolher algum ponto aqui Do meu jardim Do meu quintal E vou fazer isso Então como eu acho Que eu não vou ser visitado Por nenhum animal De grande porte Eu fixei A câmera aqui Mais próxima Do nível do solo Apontada ali Pra o matagalzinho E pras árvores Porque senão Eu acho que o sensor aqui Não vai detectar Nenhum movimento De um animal Que esteja Mais próximo aqui Do nível do solo Então Além disso Eu vou fazer o seguinte também Eu já ativei a câmera aqui Coloquei ela pra gravar Mas Pra tornar as coisas Mais atrativas aqui Pros animais Eu vou colocar aqui Um pouquinho de comida Acho que tá posicionado Bem na frente da câmera ali E com isso Talvez fazer com que Algum animal Realmente venha pra cá E a gente consiga Filmar ele bem Com o nosso equipamento Ok? Então é isso Vou deixar a câmera aqui Ligada do jeito Que ela tá programada Aí a noite inteira E aí amanhã Eu volto pra ver O que que a gente conseguiu Capturar De uma maneira Vamos dizer assim Ecologicamente correta Utilizando o nosso equipamento ali Bom pessoal Deu tudo Tudo errado Na primeira noite Que eu deixei ali A nossa câmera armadilha A nossa câmera de trilha Porque aconteceram Aconteceram duas coisas A primeira Logo que eu posicionei a câmera Um pouquinho depois Começou a chover muito forte Aqui em São Paulo E eu acho que isso talvez Tenha assustado Os animais Vamos dizer assim Um pouquinho maiores Porque hoje de manhã Porque hoje de manhã As iscas estavam Praticamente intactas ali E o segundo ponto Talvez o mais grave É o seguinte Vlad Gênio Configurou a câmera errada Ela não gravou Absolutamente nada Eu não botei para gravar Mas enfim Vou fazer o seguinte Eu vou reposicionar as iscas ali E a gente vai fazer Um segundo teste Porque hoje É um novo dia Não está chovendo Pelo menos não agora Talvez chove a noite Só para a gente Zicar ainda mais Mas eu vou garantir Que a câmera vai estar Funcionando normalmente Vou testar ela aqui antes Para ter certeza Que se passar algum animal ali Mesmo que seja na chuva A gente vai conseguir capturar algo Ok? Então vamos lá Vou reposicionar as iscas E vamos para a nossa segunda noite Aqui de testes Então estamos de volta aqui Com as nossas iscas Vou colocar as mesmas coisas Uma banana e uma maçã Só que dessa vez Eu também coloquei aqui Um pouquinho de frango Porque eu quero ver Se a gente consegue pegar Talvez um animal Vamos dizer assim Mais carnívoro também, né? Enfim Eu acho que eu vou colocar também Um pouquinho de carne moída Ali na frente E vamos deixar a câmera gravando A noite toda Vamos ver o que a gente vai conseguir ver Que beleza Mais uma noite aqui Chovendo forte Será que algum dia Vai sair esse vídeo? Eu não sei Se aparecer algum bicho ali já A gente está no comecinho da noite Aqui ainda Não são nem oito e meia Quem sabe Não para de chover a noite Mais de madrugada E as criaturas Que habitam aqui A região Apareçam Mas está complicado Acho que vou ter que deixar Três noites aqui Para conseguir fazer Uma captação boa E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto